Dizer-te quer, dizer amor não significa nada As palavras sinceras, as que têm valor, são as que saem na alma Em mim é uma nascer, só palavras francas Perguntas sem respostas, cheias de esperança Um amor como o meu não se pode jogar, como uma pedra no rio Um amor como o meu não se pode acabar, nem ficar esquecido Não se pode queimar, porque é feito de fogo Nem perder, nem engaçar, porque este amor não é jogo Soños feitos de amor, são soños feitos de dor Muito preciso saber, se quer ser minha amante É bonito sorrir, amar e viver, tudo por alguém E se preciso sofrer, chorar e morrer, por este alguém Muito preciso saber, se quer ser minha amante Muito preciso saber, se quer ser minha amante Soños feitos de amor, são soños feitos de dor Muito preciso saber, se quer ser minha amante Muito preciso saber, se quer ser minha amante Os sonhos feitos de amor São sonhos feitos de dor Muito preciso sabe ver Se quer ser minha amante Primeiro morrer, primeiro morrer Porém contigo Primeiro morrer, primeiro morrer Ser minha amante Primeiro morrer, primeiro morrer Porém contigo